Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Doom 2, vamos ao mapa 19 agora, Cittadell Esse mapa aqui é cheio de segredo Esse mapa aqui é um mapa bem embaraçoso Mas não vai morrer, cara Ok, isso aqui foi bom pra pegar umas cartuchas de escopeta Deixa eu amar na rotativa aqui Ok, ativar isso aqui Nossa, a trilha sonora é top Vou girar em volta agora aqui de Cittadell Aqui eu vou pegar a BFG galera Tá bom já Armor Muita munição de escopeta aqui também Deixa eles aí, que eu mato eles depois Deixa eu acabar com esses inimigos aqui fora Deixa eu acabar com esses inimigos aqui fora Aí já era Vamos baixar aqui, pegar mais munição de escopeta Munição de rotativa também Vamos aqui primeiro Vamos aqui primeiro Aqui tem que ser rápido Aqui é onde é que o cara pega a caveira amarela Olha aqui a surpresa nas costas Vamos lá Vamos lá Ok, vamos pra cá agora, aqui eu já fui, aqui não tem mais nada, aquela caveira que eu ativei lá, ela mantém tudo aberto as portas, elas não baixam mais. Segredo aqui também, aqui é o seguinte, o cara não consegue pegar esse supercharger, porque se o cara vai pegar aqui, vai ser teleportado pra cá. Por isso que eu não gosto de invisibilidade, vocês viram, eu desviei e o inimigo antecipou minha jogada ali, porcaria isso aqui. Se o cara tá sem invisibilidade, o tiro vai vir sempre onde o cara tá, tá ligado? Ok, aqui onde é que tava aqueles inimigos, consta como a área secreta também tá a caveira vermelha aqui, vocês viram, os caras esconderam a caveira vermelha atrás da caixa de rocket. Ok, a amarela e a vermelha eu já tenho. Depois aqui eu tenho que ir pra cá, mas não vou agora. Vou pegar esse lado aqui agora. Baixou um negócio aqui, ó. Munição de rotativa tá full já. Aqui eu já matei todos, ó. Aquela hora que eu tava no início da missão, ó, quando eu tava ali, ó. Bem ali com a rotativa, ó. Foi aqui que eu matei. Aqui tem uma parede secreta. Não pula aqui ainda não, senão vai morrer. Tem que ativar aqui, ó. Também, ó. Agora dá pra pular, ó. Aqui é o seguinte, ó. Vou correr meio de lado aqui, ó. Pegar o blue pack aqui. Matar esses pinkers aqui. Aqui. Vamos teleportar aqui, ó. A gente vem pra cá, ó. Lembra da supercharge que eu não conseguia pegar? Agora eu peguei ele, ó. Olha, eu vou cair lá de novo. Só ver onde é que eu vou sair aqui. Ó. Saí aqui, ó. Ok. Acho que aqui já foi tudo. Então agora... Vou fazer esse caminho aqui. Atrás da caveira azul, né? Espera aí que pra ali eu não fui ainda, mas... Mas eu vou pra cá. Cheio de segredo, ó. 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 e quase recarreguei ela toda aqui tem que cuidar para não morrer aqui vão correr rápido matar esse inimigo ativar aqui, correr aqui embaixo pegar a invulnerabilidade aqui eu vou dar um tiro de BFG é isso aí teleportar aqui para o meio peguei uma Rocket Launcher, onde é que eu saí? tem que pegar aquilo ali e aí e aí tem que cuidar só para não morrer aqui vou pegar aqui na direita agora errou errou descer aqui aqui eu saio lá para a parte onde passa de missão aqui mesmo que eu estava querendo ir pegar isso aqui mas não consta como segredo vou fazer o mesmo esquema de novo aqui pegar o mesmo teleporte e agora eu vou descer aqui tem algum inimigo se arrastejando por aí quase que não deu estou tentando achar ele ah está aqui pronto eu acho que é isso galera vamos para cá agora aqui para trás dá para usar o vermelho aqui e o amarelo nem preciso usar o azul nem preciso usar o azul ou não preciso o amarelo também e é isso de citadel não ficou ninguém para contar a história valeu galera o que vocês acharam do puzzle desse mapa doideira valeu galera na próxima parte a gente continua com a série de DOOM 2 até mais